Eu sou o Leandro Viana e chegamos ao último episódio do livro de Boba Fett. E eu tô com um sentimento misto aqui de felicidade, mas tem alguma coisa também me incomodando. Foi muito legal ver todo mundo reunido, mas faltou algo, sabe? Teve ali o Fett, a Fennec Shand, Man, do Grogu. Acabei errando, aliás, a minha teoria lá na decisão do Grogu, né? Falei que só se daria na próxima temporada de Mandaloriano. Teve Cad Bane, né? E aqui ficou o ponto mais delicado pra mim. Mas Boba Fett teve seus pontos altos e baixos durante essas sete semanas. E o que importa é que deu pra mergulhar novamente nesse universo de Star Wars. E que tem ainda muito mais pra ser explorado. Mas vamos deixar de enrolação aí, vamos começar a análise desse último episódio de Boba Fett. Mesmo que esse episódio tenha mostrado o Boba Fett provando ser um grande herói lá em Mos Espa, convenhamos que a trama mais envolvente foi quando o Mando e o Grogu entraram na série. E nesse episódio nós tivemos a sábia decisão do Grogu em aceitar a malha de Beskar, deixar o coração falar mais alto que a razão. E logo na chegada do Grogu a gente já teve uma referência jogada na nossa cara, o R2-D2 chegando, pilotando a X-Wing do Luke. Eu acho uma sábia decisão do Grogu ele se filiar, ele ficar ao lado do Mando lá. Porque a gente sabe que o Ben Solo daqui uns 15, 20 anos ele vai acabar destruindo o templo e matando todos os alunos do Luke. E uma parte muito legal do episódio foi quando a Peli Motto, aquela mulher que ajudou a construir a nova nave do Mando, ela mesmo fala que esse nome do Grogu é um nome horrível, que não vai chamar ele assim. Isso daí é uma piada com aqueles fãs que ficaram meio revoltados, divididos com essa escolha de nome. Eu falo pra vocês que eu sempre vou chamar ele de Baby Oda mesmo. Cara, e o que foi o reencontro dos dois? O Mando falando, eu também senti tua falta, amigo. Sério, eu me emocionei na hora e aquele pulinho lá do Grogu nos braços do Mando. Cara, é incrível a conexão dos dois. Não tem como existir a série do Mandaloriano sem o Grogu. E o tempo que o próprio Grogu treinou com o Luke fez muito bem ao nosso pequeno ali, porque uma hora ele utiliza a força pra salvar a vida do Mando daqueles droids gigantes lá que tem aqueles escudos, os Scorpionics, e depois ele também acalma aquele rancor. Mesmo que a parte dele seja mais contida assim nesse episódio, ele tem tempo pra brilhar, e ainda dá pra tirar aquela sonaquinha clássica que a gente sabe que ele já tá acostumado a fazer depois que usa força. E no final, então, nossa dupla, juntos, eles estão indo pra uma próxima missão, mas a pergunta que fica é o que vem pela frente. Como o Mando, ele tem o sabre negro, tomou ele por combate mesmo, o Mando é o líder legítimo de Mandalore. Então a próxima missão deve ser ele se juntando a Bukatã pra retomar o controle do lugar. Agora sim, ó, se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like e verso no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso pra ajudar o Nerdverse. Voltando a falar da série, então, em primeiro lugar, o plot do episódio é se eles conseguiriam ou não a ajuda do pessoal lá de Vila Livre. Porque como a gente viu, o Cad Bane tinha tocado o terror lá, tinha matado, matado entre aspas, né, o xerife Cobb Vant. Mas eu acho que todo mundo tinha certeza que eles apareceriam, até falei isso no vídeo passado. Mas como eles contavam com esse exército, eu pensava que ia chegar lá, sei lá, umas 100 pessoas, e daí do nada me aparecem umas 20. Eu fiquei pensando, como assim? Claro que talvez tivesse em outros grupos, em outros lugares da cidade, mas quando apareceu aquelas 20 pessoas, o pessoal todo ficou comemorando muito, assim, a chegada de reforços, e eu achei um pouco estranho. E as batalhas nas ruas lá de Mosaespas foi legal, mas de novo faltou algo. Pra mim foi uma forçação de barra a série tentar fazer uma conexão entre dramas, relacionamentos. Tipo assim, a Fennec Shand, ela vai lá e salva a Dresch e a gangue dela, mas pra quê? É estranha essa carga, assim, dramática. E como eu já mencionei antes, o Rancor, né, foi uma das estrelas do episódio. Eu achei o CGI da série, assim, muito bem feito, não me incomodou, né? Mostrou ele sendo brutal, forte, ele saltando, escalando as torres. A luta do monstro lá contra os droids foi um ponto positivo da série, né? Algo bem clássico de Star Wars lá, uma vitória sobre a tecnologia. E o que eu mais queria, pessoal, nesse episódio era mesmo a luta entre Boba Fett e Cad Bane. O Cad Bane primeiro, ele tenta usar psicologia ali contra o Fett, ele revela que foram os Pykes que mataram lá os Tuskens, aquele povo no qual o Boba, ele se afeiçoou, né? Uma revelação pra mim que não foi nada surpreendente, né? E chegando a hora da grande luta, em primeiro lugar o Bane, ele derruba o Boba Fett no chão, diz aquela clássica frase, considere essa a minha última lição, reforçando que ele, Bane, treinou o pequeno Boba, né? Ainda quando era uma criança lá em Clone Wars. E daí tem aquela reviravolta, o Boba, ele usa aquele bastão que ele forjou lá com o povo Tusken, e ele acaba, assim, com a longa carreira de caçador de recompensas do Bane. Ele enfiou lá a lança no peito dele. E aqui é o grande problema pra mim, porque eu esperava uma luta épica, sensacional, e parece que foi tudo resolvido muito rápido, e ainda acaba com a morte do Bane. Provável morte, né? Claro que esse personagem, ele era um dos mais fodas de Star Wars, e parece que teve uma morte rápida ali. E mesmo que ele tenha sobrevivido, também vai ser uma coisa, vai ser um grande problema, né? Porque daí vai invalidar toda essa luta, todo esse final pro Boba. E até poderia ficar aquela pergunta no ar, né, que o Bane deixou, que será que o Boba, ele é como pai? Mas não é. O Boba é esse cara mais gentil, que ouve o próximo. Isso não me convence, sabe? Eu queria aquele caçador de recompensa mais implacável. Mas, pelo menos, no final da série, o Boba Fett conseguiu aquela liderança que ele tanto almejava. E não foi, assim, pelas pessoas terem medo dele, e sim por respeito, né? Por ele ter sido um herói lá, ter salvado a cidade. Mas, pelo menos, né, o foco que tinha desaparecido do Boba, lá nos dois últimos episódios, volta todo pra ele aqui, porque o Boba que ataca os Pykes, ele que enfrenta o Cad Bane, ele salva a cidade, ele chega cavalgando no rancor, né? E o Mando, ele fica ali, ele fica sendo utilizado como um tipo de ajudante. Mas, como eu disse também, os momentos que eu mais me importei nesse episódio era quando tinha o Mando e o Grogo, quando eles apareciam juntos. E eu espero que você não tenha desligado tudo quando acabou o episódio, porque tem uma cena pós-crédito. Talvez ela seja meio rápida, mas a pessoa que tá no tanque é o xerife Cobb Vant, aquele que o Cad Bane acertou um tiro no episódio passado. E com ele também tá o Modificador, né? O mesmo cara que salvou a vida da Fennec Shand por meio de aprimoramentos cibernéticos. Logo, pessoal, tudo leva a crer que na próxima temporada de The Mandalorian, a gente vai ter o Vant, de alguma forma, também aprimorado, talvez com um braço cibernético. Na verdade, a cena só nos diz que ele tá vivo sim, né? Eu gosto muito do ator e eu já quero ver, assim, como vai ser a próxima aparição dele. Eu acho que foi um final ok pra livro de Boba Fett. Teve ação, algumas resoluções decentes. Teve a Fennec Shandley assassinando o sindicato dos Pykes. E, pelo amor de Deus, ainda bem, teve só uma cena naquele tanque de Bacta, que aparecia mil vezes nos episódios passados. Eu volto a dizer que a morte do Cad Bane, pra mim, foi um desperdício, né? O cara apareceu dois episódios e tchau. Eu acho que dava pra explorar muito mais o vilão. Teria muito potencial, sabe? Até com flashbacks ali pro pessoal que não conhece a conexão entre o Bane e o Boba. No geral, a série, ela fez um trabalho decente, mas muito em conta também por causa dos três últimos episódios, no qual o Boba, ele aparece só nesse último, né? Eu fico animado com o futuro de Star Wars no Disney Plus, porque logo, logo, tem a série do Obi-Wan, tem série do Endor. Então, o Nerdverso daria um total de quatro estrelas pro livro de Boba Fett. Mas agora é com vocês. Comentem aí o que vocês acharam da série, se gostaram desse episódio em geral, qual a nota de vocês. A gente fica por aqui. Fiquem ligados no Nerdverso. Uma boa semana a todos e até a próxima. E aí E aí E aí